pesquisar sobre o presente simples question, aí eu peguei esse link. Ah, ótimo. Afirmativo. Isso, negativo. Interrogativo. Parece que é bem completo aqui esse site. Nossa, tá maravilhoso. Tem coisa pra caramba aqui. Tem, tem muita informação também. Inclusive o presente contínuo, tá ótimo. Então, deixa esse link aqui, pode, com certeza vai ajudar. Se não chegou a ler, né? Li, mas assim, eu li muito pouco. Eu até anotei no caderno que eu li, que assim como nas frases negativas, nós utilizamos os auxiliares do e das. Isso. E aí tem falando que pro I, you, we, they, eu uso do. E he, she, it, eu uso das. Isso. E a palavra what, ela vai vir sempre em primeiro lugar nas perguntas, quando eu estiver acompanhado de am, is, are, can, must, have got. Anotei isso, pessoal. Eu parei aí. Tá. Então, beleza. Você já falou alguma coisa sobre isso hoje. Na próxima aula a gente revê as perguntas, tá? Tá bom. Exatamente isso. Agora, a pronunciation and stories. Aí você não colocou, você não fez, né? Não fiz nada. Dessa vez eu tô zero orgulho. Fiz nada. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Great Summer, esse aqui, ó. Na aula mesmo. E depois, eu vou deixar isso aqui lá em cima, se der, mas a gente podia fazer revisão. Revisão é importantíssima. Então, é muito importante fazer a aula mesmo sem ter feito muita coisa. Porque esses são os melhores momentos pra fazer revisão. Você já sabe, a gente já fez, né? Algumas vezes. Então, vou colocar aqui a data de hoje. É setembro. Tempo. Tempo. Ah, é. Eu tenho até que te falar. Eu vou fazer um curso do Westgard. É um curso todo em inglês. Eu fui obrigada pela empresa. E aí eu te dou um feedback positivo ou negativo e como tá saindo. Eu vou começar semana que vem. É, com certeza. Eu quero sim. Eu vou gostar, vai ser tudo bem. O que foi? Ou eu vou fazer, eu vou ficar chorando de tristeza de não estar entendendo, vai ser tudo bem. Mas eu até vou fazer com uma especialista que trabalha comigo, que ela já tem o domínio. Que aí, quando eu não entender, pra eu não perder o conteúdo, eu vou perguntar. E aí eu já até combinei com ela, que eu falei, eu não sei nada. E aí eu te falo como que vai ser. Vai começar a ser quando? Segunda-feira? Não, a gente vai ter terça, terça e quinta. Vai ser toda terça e quinta. Vai ser por, acho que cinco semanas. Ah, tá. Então, qual que é o assunto? vai ser tudo de controle de qualidade, de garantia da qualidade, que é o que eu faço. É controle interno, regras. Mas é controle de qualidade em geral ou controle de qualidade aplicado no seu trabalho? Aplicado a laboratórios e hospitais. Ah, tá. Eu vou até ver se eu consigo gravar. Porque eu acho que vai dar, porque é tipo uma live, assim, só que vai ser a gente consegue entrar na hora, a gente só consegue o acesso na hora, a gente deve ter que pagar o curso pra isso. Só que eu acho que eles deixam disponível pra gente durante um período. Aí eu até trago, talvez se eu tiver tido dúvida em alguma parte específica, pra eu colocar só essa parte pra você, não sei. Eu vou ver como é que vai ser também, mas que eu tô com medo eu tô, mas eu tenho que fazer. É, eu tô perguntando, porque é o seguinte, o que pode pegar, é assim, é um susto, um choque, né, de uma pessoa falando muito tempo em inglês, e você com a pressão de ter que entender tudo. A gente tem um choque inicial. Então, como é que faz pra minimizar esse choque inicial? Com uma preparação. Tá? Então, no seu caso, qual que é a habilidade que você vai treinar? O listening. Não é isso? Você não vai ter nem que falar, nem que escrever, nem que ler, né? Assim, talvez tenha que ler, mas é principalmente escutar, não é? É, principalmente escutar. Isso. Então, por isso que eu te perguntei quando que você vai fazer, porque o que eu recomendo que você faça é isso aqui, ó. Vou colocar no pronunciation stories, que a gente pode até comentar, se quiser. aqui eu vou colocar, vai ser um link gigante, porque é um link de uma busca que eu fiz. Peraí que saiu. Ficou em branco? Ué, branco aqui não está. Tá, você achou? Ah, agora sim. Esse link gigante aqui, ó. A busca que eu fiz foi com essas palavras-chave aqui. Tá? Essas aqui. São vídeos. Os vídeos são muito curtinhos, o mais longo tem seis minutos. Ah, não. Não, tem um de uma hora. Tem uma de uma hora. Então, o que que eu recomendo veementemente que você faça? pra diminuir o impacto, né, o choque de escutar uma pessoa falando inglês o tempo todo e muita coisa você vai realmente perder. Isso é normal, tá? O que que eu recomendo? Que você assista esses vídeos aqui, de preferência todos e de preferência várias vezes, entendeu? Na verdade, é assim, é um banho de inglês, só que voltado pra esse assunto. Por quê? Aí você já vai acostumando com o vocabulário. Tá. Tá bom. Já vai acostumando com o vocabulário, já vai acostumando com a pessoa falando sobre esse assunto sem parar na sua cabeça, já vai acostumando com a ideia de que você não vai entender tudo, já vai acostumando com a ideia de que você deve focar nas palavras-chave, nos pontos principais. Ah. Tá? Beleza. Então, trabalha com esse material aqui pra quinta que vem e aí você me fala como é que foi. Tá. E aí eu vou te passando outros vídeos, tá? Porque o ideal aqui pra você é escutar, ok? Ok. Deixa eu só ver se eu consigo um podcast aqui. Nós tem um aqui que é exatamente o que eu com a mente que eu trabalho, eu nunca tinha visto. É, porque eu peguei meio no chute, assim. Não, e veio super que eu trabalho com a Télica Soluxa e apareceu um aqui, vou até ver mesmo. Agora, de noite. Ó, tem um aqui. Tem um com transcrição, que coisa maravilhosa, eu adoro. A transcrição é o texto, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Ó, esse aqui... Tem um texto também pra eu ouvir e ver, mas esse, o texto... Ah, esse é só podcast. Não, esse que eu vou colar agora, ó, esse aqui é podcast. Ah, ótimo. Tá, é... Não sei se é exatamente o que você vai ver lá, mas... Mas o que importa não é se o assunto é exatamente o que você vai ver lá. O que importa é diminuir o choque, tá? Então, eu tô falando isso porque é muito importante mesmo fazer isso, tá? E... Você pode estar pensando assim, nossa, mas pra eu escutar, eu vou ter que prestar atenção, só que eu tô muito cansada, não consigo prestar atenção e tal. Então, o que você vai pensar é, eu vou escutar mesmo cansada e eu já sei que eu não vou prestar atenção em tudo, tá? Mas alguma coisa você vai pegar, alguma palavra você vai pegar. E é isso que importa, tá? Além disso, o que importa é sempre o esforço. É sempre o esforço. Não é... O resultado é secundário, o resultado é consequência, tá? Isso tudo é consequência. O que importa aqui é esforço. Nem resultado, nem perfeição, ok? E... Por quê? Isso aqui vai te ajudar a absorver mais essa experiência de escutar alguém falando inglês por muito tempo, entendeu? É melhor do que você não se preparar. Você vai ganhar mais com isso, mais estofo, você vai estar mais equipada, melhor equipada, ok? Tá. Não, ótimo. Então, ó, sem estresse, sem medo, ok? Entrafei. Tá, tá bom. Me conta com a coisa. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos ver aqui, olha, o textinho, eu já falei o título, né? Mas você tá tão fera que acho que você vai... Esse aqui, ó. Então, escreve aqui embaixo pra mim. A formatação tá bem... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa formatação. Talvez agora esteja melhor. Coloca, então, aqui embaixo seu cursor e vamos ver o que é o título primeiro. quero que você fale em voz alta e escreva ou fale no microfone. Uma coisa que eu tô percebendo com alguns alunos é que eles ficam muito ansiosos e vão atropelando os sons. Então, uma coisa que tem ajudado é o seguinte, você põe um cursor aqui e vai falando o que você vai marcando, olha. a great summer tá vendo? É sílaba por sílaba. Vacation Tá? Então, você pode fazer isso se quiser. Vai cobrindo as sílabas. Tá? Pra não ir atropelando não ir atropelando nem nada. Apesar de que acho que você não tem cheio de problema não. Então, great eu não sei se é assim, mas eu vou escrever como eu acho que é. Se tiver errado, aí você clica com o botão direito que aí ele corrige ou fala no microfone. Tá. É a great summer vacation. Aham. Deixa eu pôr aqui. Desce, filho. Então, aqui, agora é isso. Hum. Deixa eu falar. Deixa eu pôr aqui. Ferramentas de digitação por vovôs. A great summer vacation. Excellent. E uma coisa legal no seu caso, Amanda, é que a sua pronúncia é muito boa. Quando a pronúncia é muito boa, significa que o nosso listening tem mais chances de ser bem sucedido. Entendeu? Porque você já tem uma um conhecimento muito bom dos sons. A ligação dos sons com as palavras. Então, significa que você vai entender, vai ter mais facilidade para entender. Uma das barreiras, uma das barreiras pode ser a velocidade que a pessoa vai falar, né? Se ela estiver falando correndo, vai ser difícil mesmo. Mas uma outra barreira é vocabulário. Né? Aí é uma coisa que é tijolinho, é construído igual uma casa. É vocabulário, é uma palavra que você vai acrescentando, acrescentando, acrescentando e quando você vê você já tem um vocabulário bom. Mas é aos pouquinhos. Tijolinho, tá? Então, Perfeito. Nossa, perfeito. Essa é uma palavra que todo mundo embola. Entendeu? Então, fazer desse jeito e cobrindo as palavras devagarzinho, não ter pressa, observar todos os sons é muito importante. Pode continuar fazendo assim. Tá bom. I just return from the Esse tá errado, já vi, tá? Deixa eu falar, então. Eu não sei como é que escreve esse aqui, não. Eu vou até pular ele. Não sei. Summer vacation. Então, vamos lá. I just returned from the greatest summer vacation. O que que é esse great greatest 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 é ótimo. The greatest é o melhor. Ah, tá, tá. O melhor. Só notar isso. The greatest trace tá. Great é o melhor. Ok, e pro próximo. It was so fantastic I never wanted it to end. Uh-huh. Deixa eu falar de novo. Eu vou falando depois. It was so fantastic Ah, mentira. Peraí. É. Ok. Deixa eu voltar. Ah, e foi. Porque agora que eu vi que é o fantastic juntos. É, exatamente. Até saiu. Tava certinho ali. Tava certinho. É, fiquei feliz. Por isso que eu falei, meu Deus, é isso. It was so fantastic. I never wanted it to end. Uh-huh. Ok. Ok. Eu já vou ligando o microfone para eu falar, porque se der errado eu também não consigo ver, né? Aqui ficou meio bizarro. Aqui é spent. Exatamente. Exatamente. Spent. Então, atenção para o som do N, né? Spent. Não sei porque é pegou. Às vezes ele não pega direito. Tá. I spent eight days in Paris, France. Tá. Então, tá. I spent eight days in Paris, France. Não, ele tá muito louco. Deixa eu ver se ele pega o que eu falo. Tá. I spent eight days in Paris, France. Nossa, eu fico numa raiva quando isso acontece, tá? Ó, isso aqui, eu não sei porquê, porque eu entendi certo o que você falou. É. Mas isso aqui você pode marcar para treinar depois. Tá. Você marca para dar uma treinadinha depois. Tá. My best friends, Harry and Steve, went with me. Joia, eu não sei porque ele colocou o apóstolo, porque é plural. Tá. Mary and Steve. Aqui é a conselho de V no final, muito importante. Steve. Tá. Isso, isso. Went, went. 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 Peraí. With me. Não sei como é que escreve esse went, não. Went. É, escreve, tenta chutar, went. Vou chutar aqui mesmo. Went with me. Tá, agora vai com o botão direito. Nossa. Isso. Opa, isso. Ó, esse texto, só uma coisa. Esse texto, ele está todo no passado. É um tempo verbal que você não viu ainda. Não sei se você já estudou isso antes, né? Deve ter estudado, mas muito rápido. Então, ele está todo no passado. A gente não tem visto no Duolingo, eu não sei se você já viu. Não. Passado lá? Acho que não. Então, assim, esse é um... Tá. É a introdução, né? Vou tentar aqui. We have a beautiful hotel room in the late end. Ai, essa palavra agora, peraí que eu não sei isso, não. Que... Eu falo K aqui no caso, ou eu falo... É, K, som de K. K, water. Que é water. É, só que aqui... Você vai ligar o K com W com O com R. Vai ficar quarter. Ó, quarter. 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 Nossa, tá. Water. And it wasn't even expensive. Ah, vou tentar agora. We had a beautiful hotel room in the London water. And it wasn't even expensive. Yeah. Deu certo? Não. We have... Não, aqui ó. We had... We had... A beautiful hotel room in the... In the Latin... Ó, essa palavra. Latin... Eu tô falando errado. Latin quarter. Isso aqui é o quarteirão latino do... Na... Em Paris. Tá? É um nome próprio aqui. É uma região, um lugar em Paris. Ah. Chama Latin quarter. Latin. É latin. Yes, la, é aquele a, aliás, é um e com a boca bem aberta, né? A boca de a. And it wasn't even expensive. O resto tá certinho. Então, isso aqui é um nome próprio, né? Latin quarter. E aqui é had, joia. Ok. Tá. Ok. 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 Balcony. Não. Bel... Peraí que agora eu fiquei na dúvida desse aí. Esse é o... Ó, é som de ó. Balcony with a wonderful... V, J, U. Meu Deus. Não, não é J, não é letra. Não é a letra J. Esse é meu símbolo. Peraí que eu já ouvi. Onde? V mesmo, o J, esse J, é I, 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 yellow, de yellow e S. Então, view? Não, não vou falar. View. É view. Exatamente. É view mesmo? Aham. Tá. Não quero aceitar. Então, peraí. We had a balcony with a wonderful view. Ele não... Eu falei errado. Balcony é balcony. Balcony. We had de novo, ó. Had. Droga. Deixa eu tentar esse had aqui embaixo. Balcony. We had. Had. Fica mais curtinho. Had. 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 Acho que é mais curto ainda, mas vamos ver. Had. Isso. Tá. Agora essa palavra aqui é qual? With. 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 É, aqui, ó, é um TH, ou seja, isso, isso mesmo. Essa daqui, ó. Tá. With. Então, aqui, tem que trocar esse aqui. Deixa eu trocar ele aqui. With. Tá. E aqui, had. Balcony, wonderful view. We visited many famous tourist places. Smith? We visited many famous tourist places. Smith. We visited many famous tourist places. Ele não tá pegando o meu places. E aqui também não houve. We. É, we. É, we. É só we. We. Visited many famous tourists. Isso. Tenta falar bem claro, assim, articular melhor. Places. Places. Apesar de que ele não pega o meu. Places. Ah, pegou. Places. Isso. Isso mesmo. Então, tá bom. My favorite was the Louvre. 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 É o nome próprio, é o nome do museu. Ah, meu Deus, que legal. Tá. Louvre. É. Louvre. well-known museum museum é, acho que é isso museum 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 nossa gente, como a gente fala errado Will, no caso my favorite was the louvre well-known museum louvre ó, conseguiu direitinho nossa mas é a well-known aqui é o seguinte, a well-known esse n tem que estar bem articulado a well-known tenta de novo museum tá certinho também a well-known well-known é isso não isso mesmo, só faltou o A aqui que é o A well-known museum well-known museum I gostei desse I was always interested in art so that was a special treat for me tá certo? so só essa aqui ó essa palavrinha aqui that that não pegou ficou s não, não pegou ah, ficou there tá, então peraí é that 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 s aí, aposto s tá tá, vamos lá the music is so huge you killed spend weeks there tá, essas duas aqui, ó você falou killed, não é could, é só could could spend, tem que falar bem claramente esse da no final could spend could spend expand é, só spend, deixa eu ver se ele me entende spend não, ele não tá entendendo spend spend spend, spend, spend ah, agora sim spend eu vou falar muitas vezes, assim às vezes funciona fala assim, spend, 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 spend igual eu fiz spend, 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 spend isso, tá vendo agora deu certo eu morri devagar não, mas funcionou tá weeks mas esse esse aqui não tem não esse último de tirar tá see ai ixi Maria agora é as partes Harry got tired walking não esse esse eu falei ai, peraí esse eu falei errado esse walking tem que ser walking no final, né puxando um pouco walking deixa eu voltar então Harry got tired não não é isso mesmo é o Harry não, mas pode continuar got tired nome próprio é difícil ele não entende faz around the museum and sad enough walking around the museum and sad enough ótimo faz a mesma coisa que você fez com esse spend fala assim Harry 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 Henry Ah tá tem que caprichar no N tá vendo que sorte não então tem que caprichar Henry Henry que legal isso aqui Henry tá deixa eu tentar o que eu fiz saiu no lugar errado o que eu fiz não só só apagar tá eu coloquei no lugar errado então a Hen fala primeiro fala assim Hen 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 só a primeira sílaba Hen 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 Henry 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 isso vai lá vamos ver é difícil é difícil mesmo até eu apanhei aqui tá precisa de prática mas tem jeito tem solução isso aqui e é uma coisa bem legal porque mostra que a gente tem que treinar bem esse N porque é aquilo que eu falei em português a gente anasala as vogais falando Hen né eu tava falando Hen Henry Henry mas não tem que ser Hen a ponta da língua tem que encostar no céu da boca na hora que fala Hen quer ver? fala Hen e a língua encosta no céu da boca Hen 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 depois fala Henry 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 vai praticando, praticando, praticando recorte tá não, esse foi o mais diferente tá apagar isso aqui ok o meu rest também deu errado né não, na verdade deu tudo errado deixa eu voltar treina primeiro antes de falar I I need to take a break and rest isso vamos lá I need to take a break and rest calma calma e articulado isso aí peraí eu vou ler antes porque senão vou falar errado we take let's off breaks and set in ca que fez que fez cafês cafês ó na verdade é cafês 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 the river seine vamos lá né seine eu acho que não é seine não se seine é deixa eu ver rio sêna rio sêna ah gente é seine mesmo sêne acho que é só sêne vamos lá pode tentar deixa eu falar we took let's 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 não isso não tem som de é e eu tô fazendo isso aqui com todos os alunos tô fazendo isso aqui ó porque Deus obrigado ó é um ó com a boca bem aberta ó ó ó não é um ó a gente faz aquele bico com os lábios não é a é um ó preguiçoso preguiçoso a lots 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 vamos lá tá quase no finalzinho depois de chegar no final eu vou pedir pra você contar essa história aí você já vai se preparar nossa eu não sei mesmo nem o que que eu tô falando mas vamos lá isso falei errado tá certo tá certo cafês não mas esse start aqui deu errado é tem umas coisinhas aqui mas depois a gente vê errado oh meu Deus tá vamos lá along the river seine o rio Sena fica assim em inglês mesmo escrito river yes yes fica assim fica assim mesmo river seine então olha we took lots lots então aqui ó fala fala com o gostoso aqui fala lots 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 deixa eu ver se ele me entende lots 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 isso aqui lots 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 por que que você não tá pegando mais minha voz nossa senhora lots 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 obrigada por então joia breaks lots of breaks and essa palavra set set não é o eco a boca de ar set aberta set 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 o que é pra pegar meu Deus eu tenho que falar set 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 é essa daí tem que praticar essa palavra tá essa aqui é difícil mesmo set in cafés oh tá pegando sua voz isso desliga esse set vai set é assim ó set assim set em cafés along aqui é along the river seine ok beleza next the french food we ate was delicious the wines were tasty too joia oh the french food sem o s we ate was delicious the the wines were tasty too ok oh good thanks glória a Deus agora esse Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast vamos lá então Steve favorite part of the vacation was the hotel breakfast Steve não precisava do Steve favorite Steve's apostrofo S Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast ok pelo menos está melhorando deixa eu descer aqui ai não he said we esse símbolo eu agora não esse é o o mesmo vai dar ação de o who'd happy if he could eat quascents não sei essa palavra estou falando errado qual que é essa do não é quascents é essa é uma palavra francesa francesa então não é quascents porque esse som é igual a esse então se aqui é quó né é um o com a boca bem aberta aqui vai ser sons quassants gente mas pelo amor de deus quassants like toes forever tá esse aqui vai dar muito errado minha fala mas tudo bem ok he said we heard by happy if he could eat quassants like toes forever ok então olha he said he he would he would be happy if he could eat quassants ó tenta de novo repete lá quassants 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 aqui ó ao invés de questions quassants quassants deixa eu tentar quassants 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 graças a teve um aluno que conseguiu eu não tô conseguindo quassants quassants isso é quassants não essa aqui tá difícil eu não sei se é então é assim ó quassants 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 meu deus é tá difícil essa é difícil é mas essa daqui ó tá quassants quassants é like those those forever ok and the last one vamos pra última vamos eu te avisei que esse aqui você já tava entrando no nível intermediário né favorite vacation é intermediário hã? muito aposado que eu nunca não tô sabendo não não tivéssemos você tá é o nível de dificuldade aumentou porque você dá a conta você dá a conta e é um bom sinal se tem se tá difícil é um bom sinal ah então tivésse tudo muito fácil o tempo todo não não ia ter evolução né é é verdade we had so much fun that we're already taking about our next vacation ai vão lá we had so much fun that we're already taking about our next vacation we had so much fun that we're already talking 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 peraí deixa eu até por aqui talking talking about our next vacation isso é só essa palavra talking ele pegou talking deixa eu falar de novo falar cinco vezes talking 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 isso isso talking é na verdade não saiu o g era pra sair do g talking 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 assim ok talking 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 isso agora sim agora sim tá bom então agora acho que não vai dar tempo de traduzir colar a tradução embaixo de cada um também no final mas eu queria que você pegasse tudo selecionasse tudo jogasse tudo lá no google e traduzisse e por lá queria que você visse o texto em português só pra entender um pouco mais e depois sentar me contar do seu jeito vai ser a primeira vez depois de parar a casa você coloca as frases em português embaixo ok pra você ter uma referência se tiver alguma dúvida pode perguntar tá não votei mas é de vocabulário que aí é eu mesmo isso é vocabulário é nossa pera que meu mouse gente tá muito ruim misericórdia tá aqui acho que enquanto você vai fazendo isso eu vou colocar aqui tá bom deixa eu dar aqui pode ver aqui também eu vou colocar aqui E aí, o que é que está aqui? O melhor é que eu fiz comendo as redes de casa. O dia em dia, o dia em dia, a morada de samba, a chapa de julho, a chapa da manhã, o que eu fiz com o dia em dia. O dia em dia, o dia em dia. O amor de casa, o amor de casa. O dia em dia, eu já sabia. nossa, tá muito difícil pra minha pessoa mas a gente vai tentar great summer vacation I am returned and great summer vacation this is fantastic for spent eight days in Paris French travel my best friends Harry and Steve we have a beautiful room hotel not is very expensive visited your no we visited very touristy places my favorite is Louvre Museum I am I am interested for art the music is too big for visit visitors spend spend very weeks I need not 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 I am I am not I am we stop very moments and sit along river scene drinks drinks coffee yes okay the French food is delicious and wine is very good steve favorite moment in the vacations is breakfast we como que fala que divertiu pera esqueci diversão isso aí very much me and steve e o outro amigo que eu já nem lembro o nome harry talking next vacation é eu lembro isso mesmo very nice job very nice eu vou deixar pra próxima aula a gente vai rever essa história então eu queria que você dasse uma treinada nela já tá pronta é só treinar praticar muito obrigada tá bom e agora só quer contar mais histórias não de verdade mas se você quiser eu conto você que manda só falta uns minutinhos aí eu ia pedir pra você contar uma antiga né fazer uma revisão de uma antiga então por exemplo na aula passada tem qual historinha tem a da vestido verde the green dress do doringo tem o clean hands vamos ver o vestido verde primeiro isso the green dress então tá bom eu tenho só que lembrar quem é é marie jane maria é não jane search maria maria how are you i am a restaurant jane i need my dress green i need my dress green no i need my dress no what dress yellow acho que ela fala isso no my dress my green dress oh jane no no jane no oh maria no i don't know tonight and go to restaurant with my boyfriend my favorite color is green não lembro deixa eu descer aqui o curso pra eu ver alguma coisa do you want my blue dress oh your expensive dress yes and my favorite sister oh thanks do you sensacional i am maria opens door restaurant oh my gosh you have my green green dress yes but you my blue dress this is my favorite sister you are my favorite sister very good very good ok vai mais uma vai pode ir vamos lá vamos no clean hands clean hands clean hands marie this is party with mom this is birthday to her friend your name is olivia olivia não sei cortou the cake lá she offered cake to marry marry it cake your mom very hungry 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 com fome a mãe dela com fome não com fome não tá brava não lembro tá tudo bem mary 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 forgot soup 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 and soup ok ok mary mary teach this is good girl don't don't hands dirty the the teacher mary teaches school this is school mary this is sorry for mom is it the menu say her mother this kiss mary eats snacks every snacks nice job very good very very good job that's it for today wonderful so então espero que você consiga assistir os vídeos você me conta como é que foi tenta fazer um pouquinho de gramática revisão de historinhas duolingo Matthew needs friends e é isso aí very nice Amanda I hope you have a very good weekend and week and I'll see you next class ok ok thanks thank you bye 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 Obrigado.